Salve, galera! Sou eu, o Richard. Vou fazer mais um videozinho aqui pro meu canal. E nesse vídeo eu vou traduzir La Música de la Aneta, nossa popstar aí brasileira, fez uma música. E eu vou traduzir porque eu gostei muito da tradução. Mentira. É o que eu achei engraçado a tradução e eu quis traduzir. E é isso, eu vou cantar pra vocês aí. Gente, claro que é só pra mostrar o quanto que a minha potência vocal pisa na de vocês. Porque a Mona aqui, ela canta de verdade, tá bom? Então é isso. Quero pedir pra vocês, se vocês curtirem, dá aquele like, comenta. Compartilha com as amigas e fala assim, Miga, você não sabe como que é a tradução da música da Aneta. Manda ver, apaga a luz e vamos rá, rá, rá. Enfim, gente, me siga aí na rede social. Tá aqui, ó, essa rede aqui. Direto eu posto várias coisinhas lá. Agora vamos abaixar um pouco, porque senão fica muito alto e vocês não vão conseguir ouvir o meu timbre. Que é um dos melhores já vistos aqui no YouTube. Pode pesquisar que não tem outro melhor que esse. É o timbre, bão, bão. O meu timbre é bom demais. Vamos lá, vou pisar na Aneta agora. E vai ser isso, vou baixar um pouco aqui. Vai conseguir ouvir? Vai começar, hein? Vai lá. Eu não me importo que você tenha dinheiro. Aqui o que importa é que você saiba se mexer. Não se assuste se sua roupa subir. Quando o banjo entrar nos seus pés. Eu não te entendo, mas dance comigo devagar. Aqui os corpos, eles se empendem. Todo mundo com o mesmo movimento. Vamos? De novo e de novo. Vamos outra vez. Vamos pro cantinho. O bumbum quicando como gelatina. A música curando como um remédio. Continue por baixo que eu vou por cima. Por cima. Por cima. Por cima. Por cima. Vamos até o chão, só isso. Não importa os que os outros dizem. Todo mundo gosta de ser seduzido. Todo mundo se solta mais quando não há luz. Apaguei-inha. 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 Manda ver, manda ver. Mana, mana, mana. Tá, 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 tá. Vamos outra vez. Deixa a vergonha pra depois. Vamos outra vez. Vamos, vamos pro cantinho. O bumbum quicando como gelatina. A música curando como um remédio. Continue por baixo que eu vou. Por cima. Por cima. Por cima. Apaguei-inha. Aham. Apaguei-inha. Aham. Aham. Apaguei-inha. Aham. Aham. Anitta. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Dá, dá, dá. Melotra. Vamos, vamos outra vez. Deixando a vergonha pra depois. Tá, tá, tá. Vamos outra vez. Tá, tá, tá. Deixando a vergonha pra depois. É um hino aí da Anitta, né, gente? Que garota que faz hino é assim, né? E se você gostou, então, dá um like de novo. Se inscreva que vai ter mais vídeo. E comenta aí o que você achou da letra, o que você achou da minha performance. Roda o meu timbre de voz. Me segue lá nas minhas outras redes. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.